Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Moradores da cordilheira dos Himalayas, no Nepal, tiveram momentos de terror e pânico, pois tiveram que correr para salvar suas vidas em meio a uma avalanche. E você vai ver o vídeo completo agora. Mas antes peço apenas que deixe seu like para dar aquela força ao canal. E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo aqui no canal. E vamos ao que interessa. E aí vai dar o outro, já vai, agora vai, já vai, agora vai! É Lá vai, vamos cá, van. Talha! Talha, talha. Talha, talha, talha. Talha, talha, talha. Oh!